Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Regis, sejam bem-vindos! E hoje nós iremos fazer... Pessoal, vamos fazer mais uma receita bem gostosa para esse friozinho? Pois bem, aqui ó, eu tenho um copo e meio daqueles americanos de feijão preto, vou colocar um pouquinho de louro a gosto, opa, não quer ir, e vou colocar para cozinhar. Coloquei água, cerca de dois dedos para cima do feijão, e vou deixar pegar fervura, colocar para cozinhar na pressão por cerca de 40 minutos. Esse feijão já ficou de molho desde hoje cedo, e agora a gente vai colocar ele para cozinhar. Até mais tarde! O segundo ingrediente que vai para a nossa receita são ovos de codorna. Também já vou colocar eles para cozinhar, cerca de uns 10 minutinhos, para ficar bem cozido, e deixar esfriar para depois eu cascar, né, porque eu não estou afim de queimar a mão, não. Então, também já vou deixar os ovinhos cozinhando. Então, como eu disse, vou deixar aqui 10 minutinhos, deixar pegar pressão, ó, eu, deixar começar a ferver, e depois que ferver deixar ele cozinhar 10 minutinhos, certo? Uma curiosidade, vocês sabem por que que se coloca vinagre para estar cozinhando o ovo? Não, ele não vai cozinhar mais rápido, só vai servir para não pretejar a panela que você estiver utilizando, principalmente se ela for no caso de alumínio, que acaba ficando escurinha. Então, vamos deixar cozinhar! Lá vamos nós continuar o nosso caldo? Bora lá, então! Vou colocar aqui, é, um pedacinho não muito grande de calabresa para estar dourando, e assim que ela estiver dourada, nós vamos reservar. Então, daqui a pouquinho eu volto. E aqui está a nossa calabresa bem douradinha, agora eu vou separar ela. Agora, naquela gordurinha que sobrou da calabresa, eu vou fritar uma cebola, deixar ela bem douradinha. Enquanto a cebola doura, aqui vocês podem ver que o nosso feijão já está cozido, e eu vou colocando ele para bater no liquidificador. Nossa cebola douradinha, eu vou colocar ela para bater junto com o nosso feijão. E junto com o feijão para bater, eu vou colocar um pouquinho de sal, não muito, porque depois eu vou acertar ele devido à calabresa. Agora aqui o nosso caldo já está bem batidinho. Enquanto isso, eu estou dourando um pouquinho de alho, tá? Eu creio... num pinguinho de azeite, porque aí já não tinha mais a gordurinha da calabresa. Acho que até já está pronto. Agora eu coloquei aqui um pouquinho de cheiro verde, e como eu achei que ele ficou um pouquinho grosso, eu vou acertar ele um pouquinho, colocando aos poucos um pouquinho de água, até ficar na consistência que eu acho interessante. E nesse ponto, nós vamos devolver as calabresas que estavam separadas, deixar cozinhar um pouquinho para pegar o gosto e conferir o sal. Eu experimentei e estava bem sem sal. Então, para mim colocar sal de novo sem formar aquela pedra de sal no meio da minha sopa, eu peguei e diluí o sal num pouquinho de água, viu? Então, vou estar corrigindo o sal aqui agora da nossa comida. Sal corrigido, nosso caldo no ponto, e nosso toque final, ovinhas de codorna. Nham, nham! E aqui está pronto o nosso caldo, servido com uma farofinha, uma couve refogada no azeite, e alguns crótons de... Como é que chama aquilo, gente? Fugiu o nome? Pão de forma multigrãos. Espero que tenham gostado, e até uma próxima receita. Bom apetite! Tchau, gente!